O que se chamava moço, o bem se chamava estrada, e hoje é que tem carinha. O que se chamava moço, o bem se chamava sonho, o bem se chamava sonho, e sonhos não merecem. Há tantos gases lacrimogêneos, e tão calmo que estamos, tantos, 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 tantos. E lá se vai mais um dia. Ah, 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 ah. E basta contar com o maço, e basta contar consigo, porque a chama não tem pavio. Se faz canção e o coração A cura vem de Deus Se faz canção e o coração A cura vem de Deus Se faz canção e o coração